E para abrir o programa, adaptações para quem está no agronegócio. A passada dos cavalos embala o papo. Uma vaca de leite a gente leva ali no arrendamento. A gente precisa de um caminhãozinho para carregar uma ração, um sal, mineral. A gente precisa de um caminhão meio forte, um 4x4, região molhada nossa aqui. E por que não comprou um caminhão maior? Não comprei um caminhão maior pelo fato de ela ser uma caminhonete para mim já utilitária. Você falou que vai até levar filha na escola? É, dia a dia. Dia a dia a gente usa para levar minhas filhas na escola, usa para fazer um serviço de banco. Então vamos ver lá na prática? Vamos, vamos. Ô, Tapete, me ajuda nesse cedo cavalo aqui que eu não sei. Dá para te dar uma mão para o nosso lugar. A gente da cidade. A cidade aqui, ó. A necessidade de ganhar espaço sem perder força e tração fez com que o Paulo optasse por transformar a picape num caminhão leve, que tem peso até 3.500 quilos. Um segmento para quem carrega algo entre 1 e 6 toneladas. Ela é bem firme, rapaz. Ela é firme mesmo. A estabilidade dela é muito boa. Tanto carregado de cavalo quanto de boi. A estabilidade dela é muito firme, rapaz. E quando necessário, cabe a gente aí dentro, viu? Bora lá, cabe mais um Medusa aí, hein? De fábrica, são poucas opções do mercado. A Iveco tem um modelo 70C75, que possui cabine dupla com tração 4x2. A RAM 2500 aposta no conforto interno e no aproveitamento de espaço, e tem opção de até um alongador. Entre os comerciais leves, a Ford tem a F350 e a F4000, mas com cabines estendidas, como você está vendo aí, só por encomenda nas transformadoras. Tem até uma versão gigantesca, a maior picape fabricada na América Latina, que faz sucesso nas feiras. E como faz, viu? Nesta empresa, o número de encomendas aumentou mais de 30% de 2014 para cá. O trabalho de transformação é criterioso. Essa é a primeira fase do processo. O caminhão chega desse jeito da concessionária em cabine simples e tudo é desmontado. O banco foi embora. Para a transformação em cabine dupla, foi feito um corte bem aqui em cima, aqui embaixo no assoalho, e essa parte aqui, tudo vai embora. No lugar da tradicional serra, entra o corte feito com sistema plasma, que é uma chama muito fina. Diminui o tempo de trabalho e oferece mais precisão. E depois, com a fibra, o novo projeto da cabine ganha forma. Que, na verdade, é o que está na sua mão, né? Exatamente. Nada mais é do que essa peça aqui impregnada com resina e catalisador. É por isso que a peça, então, ela fica leve, não é uma coisa pesada no carro. Ela fica leve, com uma resistência muito grande e com um acabamento perfeito. Aqui ela foi alongada em 90 centímetros no chassi. Vem cá ver onde foi cortada. Aqui é apenas uma questão de estética. A junção das duas cabines é feita na parte interna. E olha só a resistência. Aqui é o material normal do caminhão, que é o aço. Até é meio mole. E aqui é a friba de vidro. Não muda nada da parte mecânica, suspensão, nem freios. É porque o objetivo é manter a originalidade do veículo. Então, se o veículo foi dimensionado para essa situação, é assim que ele vai ficar. Na prática, o dono tem de prestar atenção em alguns detalhes. No caso desse modelo, ele ganha 200 quilos de peso. E o recomendado é reduzir em 500 quilos a carga máxima. A relação de peso e carga varia muito de acordo com a carroceria escolhida. Se você for analisar a nível de estabilidade, ela até melhora. Porque você acaba distribuindo melhor o peso sob o chassi, entendeu? Porque você aumenta a cabine, coloca mais pessoas e distribui o peso na carroceria. Ela acaba ficando mais estável. É um carro de trabalho, mas sensação de estar dentro de um carro de passeio. É, exato. É essa. E para o Paulo, a versatilidade representa a economia. Antes eu tinha que ter dois veículos, no caso. Então, aí eu consegui associar o utilitário ao de trabalho, entendeu? O que é mais fácil? Domar o cavalo ou domar isso aqui? É bem mais fácil domar o caminhãozinho do que domar o cavalo, hein? Por quê? Ah, toda vida. Tchau, tchau, tchau. Tchau. E aí